Oi, espero que você esteja muito bem. Bora que vamos. Continuar a gameplay do Cyberpunk. Então, vai fazer uma treta toda lá para roubar o chip. Gente, gente, vamos ligar, né? Vamos ligar, vamos ligar. Aqui é a Stout. Começa dizendo onde tu arranjou esse número. Eu sei mais que o seu número. Perdeu alguma coisa? Você, calma a boca dele! Digo o que sabe, não me faça esperar. Nada, não por aqui. Cara a cara, bora fechar um acordo. Um acordo? Tudo bem. Primeira saída da Skyline indo para o Nid. No canal Tempestade, debaixo da passarela. Te encontro lá. Vamos lá. Cuidado para não tomar na boca aqui, hein? Tem um bagulho aqui no chão. Calma aí. Tem mais alguma coisa aqui na lixeira para pegar. Show. Vamos lá encontrar essa rapariga. Ok. Fazendo merda. Tem que começar a frear bem antes. Ai, 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 ai. Isso é uma merda. Bom para tomar um tiro no cabeça e ser desolvado em algum lugar. Sim. O que é isso cara? Caraca rabuda. Caraca boca. Essa porra tá pronta? Afimativo. Você vai responder as minhas perguntas. Sincera e diretamente. Tem mais alguém com você? Fala! Não, tô por conta própria. Ele tá dizendo a verdade. Enfim. Faça uma varredura agora. Presta bastante atenção. Esse bosta do Anthony Gilquist é contado seu? Foi ele quem vazou as informações do carregamento? Anda. Eu quero uma resposta. Não sei de nenhum Gilquist não. É aquele Zaku ali? Verdade. Não conhece não. Resumindo. Já roubei carga pra caralho. Esses suspeitos todos eu conheço. Aposto que eu tenho as manhas de encontrar seu traíra. Mas desse jeito, nada do que eu sei vai ajudar a encontrar ele. Eu sei pra onde levaram o transporte. Posso dar meu jeito. Mas quero algo em troca. Eu disse! Eu disse, porra! Eu não sou nenhum caguete! Cala a boca dele! Me solta agora, senão eu... Libera ele. Quero ouvir o que ele tem pra dizer. Você quer informações? Eu quero um robô. Vamos fechar um acordo? Nômade, a segurança desse comboio é zoada. Eu posso dar um jeito. Se bobear, eu posso dar um trato na segurança do comboio, pra não ter mais vacilação. Não tô interessado. Qual é a sua oferta? Vamos, não tem o dia todo. Preciso de um robô. Modelo cabeça chata. Os cuzões que te passaram a perna estão com ele. Me arranja o robô, que eu te arranjo o culpado. Você tem um plano pra lidar com eles? Pode ser na marra, mas eles estão esperando um cascalho, então eu posso aproveitar esse lance. Hum, vamos com a segunda opção. Com uma condição. Você vai usar a nossa grana. Pô, o homem tá de boa. Tô dentro. Caco criptografado. Alguns cacos encontrados no mundo terão informações escondidas por trás de medidas de criptografação de dados. Para descriptografar um caco, abra-o pela notificação ao recebê-la ou confira na guia de cacos do diário no menu principal. Em seguida, selecione hackear segurança para desbloquear os códigos. Paga com este chip. Não precisa se preocupar com mais nada. Se tentar me sacanear, a borracha vai queimar rapidinho. É, eu acho que não foi uma boa ideia não, né cara? Queira? Queira? Queira. 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 Queira! O sprinkio de carcará. Queira, gente. Um, queira. Queira, as razões da região. Um, queira, a gente. O um, queira, a gente. Ah, gente. O queira! Ah, merda! Isso aqui faz o que? O que é viagem rápida? Você pode ir a locais de viagem rápida posicionados... ...posicionando o cursor sobre ele e segurando. Nada mal. Fast Traveler é ali. Não era bom vir por aqui não, né? De carro aqui é rabudo. Não! Não caia! Sem afiliação... Vou chamar meu carro. Caraca, o meu carro me atropelou, mano! Que ridículo! Eu tô, né, cara? O que é tênis para nós? Só merda! Uma arte? Porra, que belezinha! Foi baratinha. Descolhei com o trampo da dorceta. Duvido que você tenha descolado grana pra uma fera dessas. Mesmo usada. Tá, né? Tá, né? Tá, né? Mas duvido que os malandros vão passar pra frente. Ele pagou adentado? Ih, cara... Bueno. Sei lá. Bora pegar esse lance. Já tem um plano? A gente vai pagar de novo com a grana da noite. Basta demorar? Não vai ser moleque. Duvido muito que vai ser de boa. São os caras da Maelstrom. O mundo das gangues não é complicado. Só os fuertes sobrevivem. Quem não fode, acaba fodido. Então, vamos pro covil do leão? É, bora. Vamos atrás desses putos. Bom. Bora bater na porta deles. E ver se eles atendem. Veio esses borgues de mierda. Tinha que ser eles. Não é só mais uma gangue? Olhos valentinos. E só vim, por exemplo. Eles seguem a Deus e a Santa Mãe. Valorizam a Rô. A gente sabe ao que eles querem. Ou eles conseguem ao que o imputece eles. Maelstrom, a gente nunca sabe. Vámonos. Mostra que a gente está aqui. Quero falar com o Royce O Dex mandou a gente Na sala principal Nós estávamos esperando E aben E o Vande Maneiro Falta um verde Vamos dar uma olhada O que tem por aqui Nunca vi tanta segurança Numa fábrica de papas antes Equipamento do carregamento roubado Devem estar filando Que no invierno está carne Está esperto no jefe deles, Royce O Dex deu o papo Falou que o maluco é especial Dá pra sacar de longe Que é da Militech Morgues maníacos cromados Com equipamento militar Que vale milhão Pô, essa aqui tinha, né Essa aqui tá top Também não dá pra tomar um tiro No olho Esse chapéu é horroroso Desequipar Depois eu vou ver se dá pra desmontar tudo Vou pegar o equipamento Pra fazer alguma outra coisa Opa O que tem pra cá Opa Um caminhão da Militech Os boludos Os boludos Os boludos Novel Watch tem muitos boludos Ali em cima O que é isso? A mina do Militech Não tô curtindo esse rolê Jack Bueno Esses caras Sonam um pouco piores Que malos Opa Esse aqui é policial Esse aqui é o que? Desliga O que demora, hein? Tá fazendo o hack Com que compense bem Calma-te Estava tentando assustar a gente Não era pra ter gastado aquilo, não Calma Atribua uma granada A um espaço rápido De acessórios de combate No inventário Para usá-la Facilmente Durante o combate Vamos ver Vamos ver Vamos ver Isso aqui é o que? Granada de luz Ante pessoal Biológica Granada de fragmentação Esse maluco De repente Ele vai ter que meter bala em tudo Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Lootear mais alguma coisa Aqui por perto Calma aí, mano Achei de bagulho maneiro Aqui, mano E roubar eles Pode E roubar eles, pode? Os caras correm maluco. Onde o Royce? Eu vim contra o Royce. A gente tem um rolo pra fazer. O senhor Royce tá ocupado agora. Tu vai falar é comigo. Tem um robô contigo. Modelo MD-0D12. Chamam de cabeça chata. Qual é? E tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou pro Brick. Só vim fazer o frete. Se precisar, eu falo direto com o Royce. Nada. Tu fala é comigo. Dum-dum, parça. Agora pro sofá. Senta. Dá pra bala comer, não? Logo? A cara do maluco, mano. Que susto. Ah, tu também. Malandro. Tudo é bom. Tá difícil, porra. Senta na merda do sofá, caralho. Me obriga. Então é pra já. Senta a raba, se não largo aço na fuça. Jack, senta aí. Avisei que ia dar merda, peró. E se foi, a da lataça. Massa, então. Aí, bora relaxar um cantinho. Dá uma bola. E qual é? Qual é? Kif sintético. Frita com força. É uma pira fodida. Tem que sentir pra sacar. Vai, dá uma bola aí. Valeu, tô de boa. Dá uma bolinha aí, mano. Como quiser, princesinha. Tá aí. O cabeça chata. Modelo MT-0-T12. A Militec não vai vir atrás disso? E se foda, deixa eles tentar. O nosso programa tirou o número de séries e as travas de acesso. A parada é sua e de mais ninguém. Demorou, parça. Mostra. Mostra. Se é o que tu quer. Tô, tuto, nada essa parada. Lindagem de camuflagem termo-óptica dinâmica. Imersão cognitiva total e controle Raven. Raven, envenenado. Os atuadores são protótipos feitos de liga de Titânio, Vanade e Kevlar. E saca só. Vímulo integrado completinho. Quando a aranha subir na parede e se pendurar no teto. Cuidado pra não gofar. Então, diz aí. Vamos levar. Vamos levar. Na moral, fechou então. Cadê as grana então? Já tá com o Brick. Tá tudo acertado. Já tá com o Brick. Tu tá vendo algum Brick por acaso, porra? Ei! Eu te fiz uma pergunta. Tá surto, c... O Brick que se foda. Bora fechar outro acordo. Ah! Aí sim! Rolo massa. Beleza. Tu quer o cabeça chata? Então já pode ir passando, Zé Tio. Eu te fiz uma pergunta. Tô falando contigo. Relaxa, tá tudo aqui. Passa o cartão daquela vagabra. Sem nem pestanejar, porra! Vai querer ou não? Eu tenho mais o que fazer. Tu nem falou quem te mandou. Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter The Show. Dexter The Show! Então tu vai considerar a minha oferta? Pagar não vou matar esse maluco, não. Deu ruim. Desgraçado! Tá no franho! É só procurar que vocês harem, cabrões! Morre, desgraçado! Cadê o fuzelzão que eu tava usando, mano? Controle e robô! Andar! Precisamos descobrir como dar ao pé. Tchau, roubar o bagulho todo. Se tivesse dado um tiro na cabeça daquele otário. Peguei tudo. O robô e o controle. Então vamos. Vou tomar as práticas de novo. Bora, bora, vós. Preciso de ar fresco. Caramba, a carne. Dá pra sentir o gosto. É a linha de produção. Achei que tu se amarrava em carne. Outro caminho? Tá andando, bora? Vámonos, listo? Caramba, que eu tô chegando! Tchau! Tá andando. Vai! Tá andando. Ah, que bom te aparecer! Aqui é a câmera. Aqui é a câmera. Caraca, duas horas para hackear uma câmera, mano. Vem, eles podem te ver. Encona-me, senhores! Foda-me, Ruel! Ribby. Sixty bild. Oh, hatch! McCulley, TST. TPUBoustSpouse, vaciba, varicала, varicara, varicara, perdura, varicara, 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 varicara vamos444, varicara. Tome com quem está mexendo! Dado, vamos ver. Por que eu estou pegando fogo, cara? Estou gastando o bagulho todo. A câmera está me vendo. Dá para coisar? Estou gastando o bagulho todo. Estou gastando o bagulho todo. Estou gastando o bagulho todo. A câmera está me vendo. Vem, eles podem te ver. Estou gastando o bagulho todo. Estou gastando o bagulho todo. Estou gastando o bagulho todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, agora chegou na metade e vou até o final. Ele vai me ver e o hacker não vai terminar. Falta só um pouquinho. Demorou só dois minutos para hackear o indigente. Eu sei que você pode. Mano, eu sei que ele vai me ver. Ah, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse aqui é o que? Tem que armazenar o... a grana. A gente não é nosso não, pô! Vamos conversar! Controle da câmera. Esse pelo menos está hackeando mais rápido. Eu juro que a gente vem... Estão de ouro no seu lugar. Cuidado! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Não adianta se esconder Vamos, filho de puta Vamos lançar Vou fechar esse babado Espera aí, você está querendo me matar? Isso, entra na frente É só procurar o que vocês acham, campeão Já ganhou, perdi Deixou-se para ele? Vendeiros! Vendeiros! Sai daí! Vamos começar! Vamos começar! Vamos! 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 Eu como fogo no café da manhã! Vamos! 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 Mais um corpo! Que arroz de mierda! Não foi? Parcelade! Está saída logo! Acho que foram todos! Ah! A barra da limpa! Agora a bala vai comer com mais força ainda! Vamos na maciota! Os inimigos observam! Vamos na maciota! Que arroz de mierda! Não tem lente! Vai brinchar o seu núcle! Fecha a traca! Eu estou pronto! Para cima dele! Cadê? Cuidado! Vamos nos ver! Vamos! Estranho! Só que é duas horas! Eu até consegui distrair o inimigo! O bagulho já deu ruim! Vamos! O bagulho tem que ir sozinho! Ého! Caraca, maluco! 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 Não voou! Acho que posso! Tu achas mesmo que você vai me deitar? Eu! Faz o meu... Por que vai tomar prazo? Volta na cara pra estragar o que... Que morra é essa? Olha a merda! Oi! Melhorar Armas e Roupas Icônicas Você acabou de receber um item icônico com um conjunto de especializações de criação icônicos. É possível usá-lo para melhorar a raridade, aumentando drasticamente o poder. Armas icônicas e roupas podem ser encontradas em toda Night City e são unicamente capazes de melhorar a raridade com os materiais e vantagens de criação corretos. Quando o item icônico mais raro é criado, a versão menos rara é destruída. Show! Primeiro boss do jogo, né? Nada mal! ... Minha... Mas? ... ... Eu dou dois toques no botão de andar, ele dá dois pulos, eu penso que tá com lag, tá vendo? Tô correndo, deu dois pra frente, ele vai dar o pulinho. Nada mal. Caraca, o bicho. Show. Luteamos tudo e vamos embora. E aí? Aposto que não esperava me encontrar por aqui. Com certeza não. Seu cartão não tinha nada, né? Fudeu, quase me matou. Aquela merda não era rastreador financeiro. Eu fudi você, você fudeu a gang. Em algum lugar no começo dessa história, alguém fudeu a corporação. Entendeu agora como funciona? No final, a corporação sempre vence. Lembra disso e vê se aprende. Quem sabe assim em alguns anos você não acaba no meu lugar. Ah, eu pensei no que você falou. Sobre a segurança dos transportes de carga. Qual é a sua oferta? Não temos interesse. Limpem a área. O tempo tá do nosso lado, mato. O que foi, mano? Puta merda, velho. Não achei que sairíamos com vida. Valeu, Jack. É nóis que heróis. É nóis sempre. Mas o que tá pegando? Tudo bem? É, só quero ter certeza, sacou? A gente manda bem junto. Gosto da nossa parceria. Eu também. Eu também. Fala pro Dex que a gente catou o brinquedo dele. E depois... Bora tomar umas... Afterlife. Nos vemos, mato. Show. Deixa eu tomar aqui um... negocinho. O que que manda aí, Silvia? Certinho? Peguei o robô. E como é que foi? Falou com uma treta? E aquela sacada da Militech? Tá. É óbvio que rolou treta. O Royce tava cagando pro que tu e o Brick combinaram. E como é que tu desenrolou? Botou aquela corp na jogada? Encontrei a Stout. Fechei um acordo. Ora, ora... Me deu o chip com a graninha pra Maelstrom. Uma coisa que a Stout não disse. O chip tava bichado. Tinha vírus. Caiu na mais antiga dos corpos. O Royce não deve ter gostado nada disso. O vírus atacou o sistema. Matou metade dos Maelstroms. Eu cuidei do resto. Tu é o cara mesmo, hein, Silvia? Tudo preparado. Pronto pra ir. De qual vai ser agora? Agora rola o trapo pelo qual eu te contratei. Pegar esse Milchip. A gente continua esse papo lá na Afterlife. Fica de lá. Show. Daqui a pouco eu tô lá. Valeu, Silvia. Então é isso. Tô cheio de pontos de credibilidade. Cheio dos pontos. Mas isso eu vou distribuir no próximo vídeo. Então, não deixe de se inscrever, clicar no gostei, ativar o sininho. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Eu sou o Caquetico e até o próximo vídeo.